Meu nome é Marta Penner, eu sou formada em Artes na UNB, em Brasília. Esse trabalho que eu vou apresentar, que se chama Autorretrato com Bandeira, essa série de fotos foram tiradas em 2001, em Brasília, e foi um trabalho que eu comecei a fazer a partir de uma visita de documentário com os catadores de papel que trabalhavam no Congresso Nacional, em volta do Congresso Nacional. Eles não só trabalhavam em volta do Congresso Nacional, como eles moravam também. Foram fotos que eu me fotografei enrolada numa bandeira do Brasil, toda amarrada, e surgiu esse personagem que é uma incorporação do Brasil, que eu chamo de Autorretrato com Bandeira. Desde que eu fiz esse trabalho, na verdade, nunca... Desde que eu fotografei, desde que eu criei esse projeto, eu nunca mais tinha mexido nele. E, na verdade, eu pensando bem, assim, é um projeto que percorreu, assim, está tendo a sua finalização junto com o governo Lula, né? Tem uma certa, eu acho que tem uma certa coincidência, né? O trabalho, que na verdade é um trabalho que eu fiz com um grupo de artistas de Brasília, a partir de 2001 também, nós nos encontramos e nos unimos e criamos um grupo, um coletivo, como agora se diz, que a gente chamou de Projeto de Arte em Torno. Esse trabalho, que são as estabilidades tropicais, é a leitura do mapa astral do Brasil, que a gente fez a partir do dia 7 de setembro, né? Da independência, do ano da independência do Brasil. E aí nós fizemos uma mistura com alguns textos de notícias meteorológicas, do norte, do nordeste, ventos, trovoadas, né? Que são as estabilidades tropicais, né? As estabilidades que nos levam de uma governança a outra. Que são as estabilidades que nos levam de uma governança a outra.